Conservar os recursos hídricos e garantir que sejam geridos de forma sustentável requer que os países coordenem e liderem ações rumo ao ambiente saudável para as gerações presentes e futuras. A água é essencial para a vida na Terra. Ela sustenta e conecta os ecossistemas, a saúde humana e os principais setores econômicos. No entanto, esse valioso recurso enfrenta ameaças sem precedentes. Para contribuir com soluções para enfrentar estes desafios, os governos do Brasil e do Uruguai, em conjunto com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, desenvolveram o projeto Lagoa Mirim. Com um financiamento de cerca de 4,7 milhões de dólares do Fundo Global para o Meio Ambiente, o projeto irá fortalecer a articulação entre Brasil e Uruguai e implementar um modelo de governança e gestão de águas transfonteiriças integrado, participativo, inclusivo e sustentável. A Lagoa Mirim é reconhecida pela sua beleza e por abrigar um ecossistema rico em sociobiodiversidade. Suas águas e natureza são chave para o abastecimento de aproximadamente 850 mil pessoas. E cerca de 85 mil pessoas dependem dos recursos naturais da bacia para o desenvolvimento de atividades econômicas e de subsistência, sendo também um ambiente de extrema relevância para a manutenção da biodiversidade mundial. As ações desenvolvidas pelo Brasil e Uruguai, através do projeto Lagoa Mirim, fortalecerão as bases para o uso sustentável e eficiente das águas e para a preservação dos ecossistemas e de seus serviços. Juntos, trabalharemos pela água rumo a uma visão única de futuro para as pessoas e para o planeta. Legenda Adriana Zanotto